Trocar de carro é tudo de bom, não é? Melhor ainda se for com quem entende. Por isso que a minha dica é Hyundai Sevec, porque os veículos são impecáveis com garantia, é isso aí Danilo? Nós só ficamos com realmente o que é bom, a nata da nata. Então vamos falar de BMW, que é uma das natas do mercado, vamos lá. Essa BMW é uma 320-2010, top de linha, com teto e área digital. É o único dono com 32 mil quilômetros. E o preço, capricha. Vamos fazer uma oferta diferente nesse carro hoje? Ah, o que você pode fazer, vai. O cliente Shop Tour que está nos vendo, R$ 89,900 nessa BMW. Você não dá de BMW, hein? Agora a segunda oferta, vamos lá. É um Corsa 2011 1.4. Tá. Completinho, vou fazer uma oferta especial para esse carro hoje, R$ 25.900. Nada como falar de um veículo da marca Hyundai, com tecnologia embarcada. Tudo isso. Está em R$ 30,00. R$ 30,00 automático, completo, top de linha também. Vou fazer uma oferta especial para esse carro hoje, para o cliente Shop Tour que está nos assistindo. Vai Danilo. Vamos baixar o preço dele hoje, fazer uma oferta especial para esse modelo aqui. R$ 56.900. Nossa, adorei. Vem para cá, busca já, que esse carro não fica muito tempo no pátio. Não, é corre e venha. Marichal Florano Peixoto. 3804. Telefone. 3213 6060. Site, vai, 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 site. GrupoServopa.com.br. Vem para cá. Tchau. Vai, vai. Tchau.